E claro, esse conflito estará aí permeando várias das nossas notícias, porque afinal de contas isso mexe com todo mundo. Para vocês terem uma ideia, o conflito entre Rússia e Ucrânia atingiu o mercado das criptomoedas. Cerca de 200 milhões de dólares foram perdidos após a ofensiva russa. Vejam agora, fazendo uma correção, são 200 bilhões, eu falei milhões, não é perdão. Cerca de 200 bilhões de dólares foram perdidos após essa ofensiva russa. Vamos acompanhar agora os detalhes. O Bitcoin atingiu a maior baixa desde o dia 24 de janeiro. A retração ocorre logo após a confirmação da invasão da Ucrânia por forças russas, que já dispararam vários mísseis em direção às cidades do país nas últimas horas. O reflexo no mercado foi imediato. Investidores começaram a vender rapidamente os ativos mais arriscados. E desde a última quarta-feira, cerca de 200 bilhões de dólares evaporaram do mercado cripto. Até o momento, o Bitcoin, criptomoeda mais popular do mercado, já caiu cerca de 9% e flutua perto dos 35,5 mil dólares. Como de costume, outras moedas digitais também foram afetadas. É o caso do Ethereum, que já acumula uma queda de mais de 12%, valendo 2.380 dólares. E o Cardano, que retraiu mais de 17% nas últimas 14 horas. O mercado de ações também começou o dia em queda, ao passo que o preço do dólar, ouro e barril do petróleo dispararam, já que são ativos mais seguros para os investidores. A indústria de chips semicondutores está acompanhando de perto as consequências da invasão da Rússia na Ucrânia. O setor que ainda sofre por causa da pandemia pode ser ainda mais prejudicado por causa de possíveis sensações econômicas. Vejam agora. Além dos prejuízos humanos e econômicos, a guerra entre Rússia e Ucrânia pode trazer impacto a diversos setores econômicos, como a indústria de chips semicondutores. A longo prazo, o conflito entre os dois países pode, de fato, trazer grande impacto ao setor. Com a invasão da Rússia à Ucrânia por terra, ar e mar, a Europa enfrenta uma das maiores crises de segurança em décadas, atingindo ações de empresas de tecnologia que vendem e compram globalmente. O temor é um prolongamento da já existente escassez de chips semicondutores. Fundamental para os lasers usados na fabricação de chips, o neon semicondutor é 90% fornecido pela Ucrânia para os Estados Unidos. Já o gás, subproduto da siderurgia russa, também é purificado no país. O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, Jans Stoltenberg, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmam que a ideia é não enviar tropas ao local do conflito, mas que a Rússia pague um preço econômico e político. A diplomata completou que as medidas vão enfraquecer a posição tecnológica da Rússia em áreas-chave, nas quais a elite ganha a maior parte do dinheiro, o que varia de componentes de alta tecnologia a softwares de ponta.